Revivirá Revivirá Amém, Antíssimo Deus, que abrita nos mais altos céus, louvado seja o Seu nome por esse dia, louvado seja o Seu nome pela vida que nos deu, e aqui suplicamos, Pai, a Sua presença nesse meio, que Seu Espírito Santo esteja em nossos corações e em nossa mente, para que possamos compreender mais sobre a Tua Palavra e colocarmos em prática em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. De todo o meu coração quero pedir Que Deus possa vir morar em Tua vida Que te guarde ao entrares Ou saíres de qualquer lugar Proteja o que é Teu Te faça crescer e prosperar Que seja o Teu viver Só do Senhor Que possas com Tuas palavras Falar de amor Mas se peço pra Deus te guardar Preciso também te dizer Permite que Deus transforme Teu viver De todo o meu coração Quero pedir Que Deus possa vir morar em Tua vida Que Deus possa vir morar em Tua vida Que Te guarde ao entrares Ou saíres de qualquer lugar Que Deus possa vir morar Proteja o que é Teu Te faça crescer e prosperar Que seja o Teu viver Só do Senhor Que possas com Tuas palavras Falar de amor Falar de amor Mas se peço pra Deus Te guardar Preciso também Te dizer Permite que Deus transforme Teu viver Viver Pra que vivas Sem medo e sem culpa Pra que encontres a paz do Senhor Sem perder a esperança De ver Jesus voltar Eu peço pra Deus Te guardar Eu peço pra Deus Te guardar Mas preciso também Te dizer Permite que Deus transforme Teu viver Amém 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 Dizem Eu vou viver como ficar mais confortável Eu vou descer também aqui Primeiramente é um prazer estar com vocês agradeço pelo convite de poder ser um mero instrumento na mão de Deus e trago um abraço caloroso dos irmãos de Genópolis que vocês possam sentir esse abraço e sentir esse amor que a gente também tem por vocês quando acampamos, conhecemos essa igreja e que Deus possa sempre estar abençoando vocês hoje o título do sermão será sobre a inteligência de Deus o objetivo desse sermão é proporcionar a vocês uma noção, simplesmente uma noção básica da inteligência de Deus essa noção será feita através de alguns dados científicos falando um pouco sobre inteligência eu quero que você faça um exercício e dentro desse sermão eu gostaria que você gostaria que você participasse desses vários exercícios que vão ter eu gostaria que você pensasse numa pessoa que você acha inteligente talvez um familiar talvez um uma pessoa que você um professor da escola talvez um amigo talvez até um cientista distante talvez como Albert Einstein eu quero que você pense nessa pessoa inteligente provavelmente você o acha inteligente pelo que ele fez ou porque ele demonstrou o conhecimento normalmente nós achamos uma pessoa inteligente pelos atos que ela acaba tendo durante toda a vida e eu quero que você tenha essa noção que as vezes nós vimos vemos alguma pessoa como inteligente pelos seus atos e agora falando um pouco sobre a inteligência de Deus o que que como a gente vê a inteligência de Deus obviamente Deus é a gente tem a compreensão que Deus é muito mais inteligente de qualquer outra pessoa que nós tenhamos pensado agora e que a inteligência dele é muito superior a nós mas temos uma noção um pouco abstrata disso Deus é mais inteligente que a gente mas em que sentido em que medida ele é mais inteligente do que nós em que aspecto ele é mais inteligente então esse sermão tem essa tem essa esse intuito de proporcionar para vocês um simples vislumbre da da inteligência de Deus a Bíblia já fala que a inteligência de Deus é maior que a nossa eu gostaria de compartilhar antes de entrar propriamente dito no sermão está no livro de Isaías capítulo 55 verso 9 Isaías capítulo 55 verso 9 ali diz o seguinte assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos então já mostra aqui dá para ter uma noção da distância entre nossa inteligência e a inteligência de Deus é deixa eu pegar meu então primeira parte do sermão eu gostaria de mostrar as pessoas que que a sociedade em geral consideram inteligência aqui está o físico astrônomo e matemático Jonas Klepper ele nasceu no sul da Alemanha nesse período ele colaborou para o modelo heliocentro ou seja que todos os corpos giram em torno do sol e a mecânica celeste leis de Klepper leis usadas posteriormente por Isaac Newton são uma das pessoas que existem biografias muitos livros falando sobre ele também outro cientista James Jowley físico britânico nasceu em Salford e quem fez provavelmente tem alguma formação técnica você tem uma medida chamada Jowley ele fez a primeira lei da ternomodinâmica conservação de energia a lei de Jowley e expressada sobre essa equação também aqui temos o Michael Faraday físico e químico britânico ele associou então a eletricidade ao eletromagnetismo a rotação eletromagnética a indução eletromagnética os princípios de um motor elétrico James Maxwell físico britânico nasceu em Edburgo desenvolveu a moderna teoria do eletromagnetismo a teoria da cinética dos gases e por fim Isaac Newton físico astrônomo e matemático uma das principais figuras no mundo da ciência ele desenvolveu a lei da gravidade o cálculo integral diferencial e muitas outras leis de Newton descritas em seu livro eu acabei esquecendo de trazer um livro dele o incomum entre todos esses o que é incomum entre todos esses cientistas é que eles são criacionistas Isaac Newton principalmente uma das principais figuras ele escreveu um livro que é observações sobre Daniel e Apocalipse eu tenho esse livro em casa você consegue adquiri-lo num valor bem baixo e existem existem outros livros da igreja adventista que trazem por título Isaac Newton um adventista porque o que esse livro traz as interpretações que Isaac Newton fazia sobre o livro de Daniel e Apocalipse se aproximam muito da doutrina da igreja adventista talvez tenha uns livros que trazem será que Isaac Newton foi o primeiro adventista algumas coisas divergem mas muitas outras coisas convergem para as doutrinas da igreja adventista o que eu vou mostrar aqui não é não tem um intuito além de usar fatos científicos para demonstrar uma noção básica da inteligência de Deus não tem intuito de provar que Deus existe ou não existe uma música composta pelo Felipe Valente chama talvez que ele começa dizendo que uma vez ele se perguntou se existe alguém nos altos céus se isso não era uma mera uma mera consequência ou uma conjectura da mente dele de algo ou de alguém que ele precisou um dia na infância e ele pergunta talvez será que existe alguém além do céu e no final ele diz eu sei que existe eu sei que existe alguém perto de mim alguém no céu e em uma versão dessas músicas ele diz assim pela fé eu sei ou seja pela fé ele sabe que Deus existe e eu concordo plenamente com isso porque na ciência você não consegue provar que Deus existe nem que Deus não existe não existe evidências concretas para você chegar a essa conclusão existem algumas evidências que apontam para isso que sugerem que Deus existe e outras também que sugerem que Deus não existe mas nenhuma conclusiva tem um conjunto de evidências que conclui isso e aqui eu quero pegar um ponto também que é a fé e a fé não é simplesmente um ato cego que você acredita em Deus você acredita em Deus sem alguma evidência a fé traz algumas evidências também o que é fé você nesse conjunto de talvez evidências que apontam para um Deus criador você acredite que realmente existe um Deus criador como esses cientistas eles não tinham todas as evidências para ser criacionista mas eles assim tiveram essa posição porque eles creram nisso porque existe uma discussão muito grande se você procurar na internet de pessoas que falam as evidências apontam mais para o criacionismo que para o evolucionismo que para o surgimento da vida pelo acaso mas nenhuma diz surgiu pelo acaso surgiu pelo criacionismo pela criação de Deus então esse sermão não tem o intuito de provar para você que Deus existe ou não apesar de usar fatos científicos esse sermão destina pessoas que já creem que Deus existe já creem que ele é o criador e por essas evidências essa pessoa pode ter uma noção melhor dos atributos de Deus da inteligência de Deus aqui vamos testar um pouco a nossa inteligência para que esse teste no final você conseguir comparar sua inteligência com a inteligência de Deus claro que esse teste não vai revelar sua total inteligência mas é simplesmente para você ter uma noção então ali tem um exercício simples mova apenas dois palitos para obter quatro quadrados geometricamente iguais então você dentro desses palitos você tem que mudar só dois de posição de forma que reche apenas quatro quadrados iguaizinhos do mesmo tamanho então pensem um pouquinho eu não vou pedir para alguém responder mas é para você pensar ali tem cinco quadrados então você tem que mover dois palitos de fósforo de forma que reche apenas quatro quadrados todo mundo já alguém já conseguiu já conseguiu vamos mudar aqui vamos ver se vocês conseguem ver viu a resposta aqui está a pergunta aqui está a versão anterior moveu dois palitos formou quatro quadrados talvez tenha outra solução que vocês encontraram para isso mas como disse não vai revelar sua inteligência mas só para você ter algo para comparar com Deus todas aquelas leis desenvolvidas por aqueles cientistas deram são o princípio para engenheiros ou pesquisadores desenvolverem essas máquinas como eu disse às vezes a inteligência a inteligência é concluída através das obras através de algo que uma pessoa fez então aqui está um caminhãozinho aqui está esse caminhãozinho perto dos operários esse caminhão tem a capacidade de carregar 400 toneladas um motor de 20 cilindros com 4 mil cavalos e tem um tanque com a capacidade de armazenar 4.500 litros aqui está uma escavadeira olha o tamanho dela comparada à estrada ela tem 95 metros de altura tem um comprimento de 215 metros e pesa 45,5 toneladas aqui tem um tanque de guerra que muitas pessoas usam o conhecimento para às vezes destruir a vida de alguém ele pesa mais do que aquela escavadeira apesar de ser bem menor e tem um motor a gás de 1500 hp outra informação que eu não coloquei no slide é que ele tem autonomia para rodar quase 700 quilômetros mais do que o meu carro com tanque cheio e aqui também tem um pessoal que usa a inteligência para algo que não tem muita utilidade uma aranha mecânica que tem a altura de 15 metros e pesa 37 toneladas eu fico imaginando como fazer com que algo desse tamanho consiga se equilibrar e andar aqui é só para vocês verem um pouco das obras dos seres humanos ali tem um verso que diz assim pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus seu eterno poder e sua natureza divina tem sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis está em Romanos 1 verso 20 ou seja Deus está falando que algumas coisas que não estão reveladas na Bíblia você pode ver através da natureza ao contemplar a natureza alguns atributos invisíveis de Deus você pode compreender olhando simplesmente para a natureza e isso aqui é só para embasar o porquê desse sermão ele diz assim na terceira mensagem angélica adorar é aquele que fez os céus a terra o mar e as fontes das águas para você ver a implicação disso em nossos dias é uma mensagem que deve ser pregada também em nossos dias principalmente com essa com essa controvérsia entre criação e evolucionismo então por que adorá-la? aqui agora vou passar um pouco para os dados científicos eu não sou nenhum cientista não sou dessa área eu simplesmente li alguns livros que é um tema que me interessa e eu vou compartilhar algumas dessas informações que eu obtive nesses livros então se vocês quiserem questionar vai estar as referências ali você pode questionar diretamente aos autores da informação algumas leis do universo uma lei é a origem do carbono vou pegar minha colinha aqui então calcula-se que se o nível de ressonância do carbono tivesse sido 4% mais baixo ou do oxigênio 1% mais alto praticamente não haveria carbono como vocês sabem o carbono é um elemento extremamente versátil está em moléculas nosso DNA em vários organismos vários organismos e ali o que se traz como ressonância é a capacidade do carbono gerar entre alguns fatores ou seja a força que tem a força que a natureza tem todos os fatores convergem para a geração do carbono então se esse nível de ressonância tivesse sido 4% mais baixo ou do oxigênio 1% mais alto praticamente não haveria carbono uma substância que está em quase tudo que vemos outra lei desculpa aqui tem um comentário do cientista que chegou a essa conclusão ele disse assim uma interpretação dos fatos baseadas no bom senso sugere que alguma inteligência superior se intrometeu com a física a química e a biologia de maneira que não vale a pena falar de forças cegas agindo na natureza os números que se calculam a partir dos fatos me parecem tão convicentes que essa conclusão se impõe praticamente sem possibilidade de qualquer questionamento um fato curioso é que esse cientista até esse momento era ateu depois que conseguiu chegar a essa conclusão ele se tornou criacionista como ele declara outra força outra lei básica do universo é a força nuclear forte ela mantém os quarks unidos aos prótons e nêutrons quem é dessa área deve entender mas o que importa para a gente é o seguinte se ela fosse 2% mais potente não haveria hidrogênio e sem hidrogênio não haveria nenhum sol para fornecer calor nenhuma água e nenhum organismo vivo cujos componentes orgânicos possuem hidrogênio em abundância ou seja se essa força nuclear diminuísse 2% um pouquinho não haveria o sol e se fosse 5% mais fraca haveria apenas oxigênio no universo não haveria mais nada está ali a referência outra lei é a lei nuclear fraca ela atua em certas partículas dentro do núcleo dos átomos e controla a decadência radioativa dos mesmos se ela fosse só um pouco mais forte o hélio produto da fusão do sol não seria formado e se fosse um pouco mais fraca nenhum átomo de hidrogênio restaria no sol outra força é a eletromagnética se ela fosse um pouquinho mais forte estrelas como o sol seriam vermelhas e muito frias para nos aquecer e nos fornecer o calor que precisamos e se fosse um pouco mais fraca as estrelas seriam azuis de curta duração e extremamente quentes outra lei é a gravidade que o equilíbrio entre a gravidade e o eletromagnetismo cálculos revelam que a mudança na resistência de qualquer uma das forças em apenas uma parte em 10 elevado a 40 representariam catástrofes para as estrelas como o sol o que é isso uma parte em 10 elevado a 40 uma parte em 10 elevado a 40 você pode pensar dessa forma 0,40 e você coloca um lá no final pensa assim que você está fazendo um bolo e você está lá preparando colocou a farinha e se você tirasse apenas um grãozinho da farinha seu bolo não ficaria não teria o objetivo que ele foi feito ou seja ele não ficaria bom se você tirasse apenas um grãozinho você mudasse apenas um grãozinho na quantidade existe uma quantidade X se você mudar um pouquinho 0,40 0,01% não vai dar certo sua receita essa é essa informação que ele está passando para vocês terem ideia na estatística quando você vai calcular alguma coisa tem algumas leis que falam que o resultado tem que dar 0 e não dá 0 muitas vezes dá 0,4 5 0 daí algum número e isso eles já consideram 0 praticamente para vocês terem uma noção isso aqui é praticamente você não pode mudar nada na resistência dessas forças da gravidade e do eletromagnetismo se você mudar não existiria sol não existiria vida nessa terra ou seja isso revela que o plano de Deus tem uma precisão muito grande aqui está o universo visível cada pontinho desses não é uma estrela mas é uma galáxia para vocês terem a noção do tamanho do universo são mais de 43 mil galáxias são 50 bilhões de anos-luz que existe que é a dimensão do universo e o que é isso anos-luz fica muito abstrato como já disse você perceber que 50 bilhões de anos-luz é a distância que tem o universo vamos pensar um pouco nesse ano-luz ano-luz para a gente chegar a essa essa noção a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente para você ter a noção essa velocidade dá para você dar 6 voltas e meia em torno da terra em um segundo um segundo só se daria 6 voltas e meia em torno da terra o ano-luz então o ano-luz se refere a então 31 milhões 550 mil e 400 segundos quantas voltas se daria na terra então está aqui a ali embaixo quantos quilômetros é um um ano-luz para você ter a noção não dá nem para falar isso não dá nem para ter a noção do que é isso mas vamos trazer um exemplo talvez para você entender isso daqui é a quantidade de quilômetros que o universo tem vamos pegar a segunda estrela mais próxima da terra estrela alfa e a distância dela está ali 43 alguma coisa aproximadamente 4,54 anos-luz se você percorrer com um avião andando a mil quilômetros por hora considerando que você não vai parar para abastecer que ele tem uma combustível infinito você demoraria 4 milhões aproximadamente 5 bilhões de anos para não 5 milhões de anos para chegar a essa estrela isso é se representa só 4,54 anos-luz imaginem 500 bilhões de anos-luz não dá nem para você ter noção os físicos calculam a distância do universo em outras medidas não é ano-luz não faz mais sentido para eles é a distância entre galáxias a distância entre corpos celestes que eles usam como medida para você ver quão grande nós somos e quão pequeno é o universo vamos pensar assim quão grande é o universo e quão pequeno nós somos dessa forma é possível então calcular a precisão necessária para que o universo existisse para que nós existíssemos um físico matemático da universidade de oxford observa que o plano do criador deve ter sido de uma precisão correspondente a uma parte em 10 elevado a 123 você lembra daquela receitinha do bolo se você mudar uma partinha já não existiria vida isso que ele está falando mas como entender isso novamente pense numa piscina de bolinhas essa piscina de bolinhas é o plano de deus agora pense numa piscina de bolinhas grande bem grande mesmo se você mudar apenas uma bolinha dali já não existiria vida se tivesse uma bolinha menos ou uma bolinha mais a vida não existiria só que essa bolinha pensa numa piscina grande mas bem maior que essa transforme as bolinhas em átomos de todo o universo para você ter a noção os átomos de todo o universo é 10 elevado a 7,8 isso aqui é 10 elevado a 123 ou seja você pode considerar todos os átomos hoje observados no universo se você mudar um átomo é como o plano de deus não daria certo parece uma bolinha cheia de todos os átomos do planeta se você mudar um isso não teria vida nessa terra tem algum cientista algum você vê vários várias reportagens que encontramos uma encontramos um planeta que pode ter vida há vestígios de água a água é uma bolinha só o calor é bem o calor é bem aproximado a temperatura é bem aproximada da terra sim é outra bolinha tem muitas outras bolinhas para você considerar para falar que tem vida naquele lugar e falando a vida da terra é complexa também estou falando do universo algo grande será que a vida da terra é complexa é bem mais posso adiantar aquele mesmo cientista que calculou a ressonância do carbono disse que calculou a probabilidade de obter de uma vez só duas mil enzimas necessárias para dar início a uma vida é de 10 elevado é de uma parte em 10 elevado a 40 mil muito maior do que essa é a probabilidade de sair vida espontânea segundo ele é aquela sentença coloca zero 40 mil zeros e 1% essa probabilidade de surgir uma vida espontaneamente segundo esse físico micoplasma é um dos seres unicelulares mais simples e a probabilidade de surgir segundo o físico é de uma parte em 10 elevado a 50 a 5 bilhões de zeros então você põe um zero 5 bilhões de zero e coloca um talvez você vai escrever se você colocar no word colocar 5 bilhões de zero vai dar umas 300 páginas até chegar a 1 lá embaixo essa é a probabilidade de surgir a vida isso demonstra quão grande é a complexidade da vida quão grande são as variáveis para que tudo converja para que a vida surja e o cérebro humano não dá nem para calcular a probabilidade só para você ter uma noção ali a gente falou de seres unicelulares e é de uma parte elevada a 10 de uma parte elevada a 10 e 5 bilhões o cérebro humano ele consiste aproximadamente em 100 bilhões de células ali a gente falou de uma célula só apresenta aproximadamente 400 quilômetros de fibras nervosas e sendo conservador existem 10 elevado a 14 conexões não dá nem para dizer em números conexões que o cérebro tem talvez da mulher tenha mais o homem deve ser isso daí aí outra questão a gente só está falando aqui de a vida surgir mas por que existe inteligência porque nós somos inteligentes e podemos analisar alguma coisa é outra questão porque o pavão tem aquela beleza porque as cores da natureza são tão cativam tanta gente nos elevam o espírito porque algumas coisas parecem que são feitas simplesmente por vamos dizer assim superficialidades simplesmente para ficar bonito ou seja surgiu vida mas por que a vida é bonita porque isso é legal por que a gente tem inteligência aqui está uma citação mais recente do Stephen Hawks ele diz assim não está claro que a inteligência tenha de sobreviver as bactérias vivem muito bem sem elas sem inteligência por que a inteligência existe se não é necessário para sobrevivência tem uma citação do Charles Darwin que ele diz assim lembro-me do tempo em que eu me arrepiava só de pensar no olho mas superei esse estágio da doença e agora pequenas particularidades insignificantes de estrutura costumam me deixar constrangido toda vez que olho para a pena da cauda de um pavão fico doente isso é a conclusão de Charles Darwin para você ver que essa teoria não é tão sustentada quanto a outra aí começam nossas implicações imagine você teria a capacidade de criar um mundo dessa forma você teria a capacidade de fazer alguma coisa o quão pequeno você é perto de Deus aí você começa a ter uma noção diferente ao ler alguns versos da bíblia diz assim salmo 139 verso 14 um verso bem conhecido eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem você começa a olhar de modo diferente para ele falando um pouquinho do universo voltando aquele número lá em cima é a quantidade de estrelas que existe no universo é 7 vezes 10 elevado a 23 é aquela quantidade lá em cima que eu coloquei para vocês isso aqui são dados de 2011 provavelmente hoje eles conseguiram enxergar um pouco além desse tamanho Isaías 40 verso 25 e 26 diz assim a quem pois me farei semelhantes para que eu lhe seja igual diz o santo levantai ao alto os vossos olhos e vei de quem criou essas coisas foi aquele que faz sair o exército delas segundo o número ele as chama a todas pelos seus nomes por causa da grandeza das tuas forças e por quanto é forte em poder nenhuma delas faltará imagina aquele número de estrelas e cada um ter o nome e Deus conseguir chamar cada um pelo nome e não errar nenhuma minha mãe não consegue lembrar o nome dos meus dois irmãos e o meu eu não consigo lembrar faça um exercício pense assim vou pegar um punhado de areia da praia vou colocar em cima da mesa e vou dar um nomezinho para cada grão colocar lá João Maria José e vai continuando quando você chegar em 100 nomes volta lá no primeiro ver se você vai conseguir lembrar do primeiro nome ou daquele 50º nome se você não vai conseguir lembrar e Deus consegue lembrar dessa quantidade de estrelas e muitas pessoas dizem muitos cientistas segundo seus cálculos dizem que essa quantidade é muito maior do que as quantidades de grão de areia nessa terra você ter uma noção da inteligência de Deus e agora começam as implicações para a nossa vida isso aqui que eu trouxe para vocês quero reforçar não tem intuito de provar que Deus existe a probabilidade que ele não exista é bem pequena mas nunca vai chegar a uma prova que ele existe isso daqui eu estou falando para vocês que já sabem que Deus é criador isso aqui não tem essa intenção de provar mas tem a intenção de mostrar para você a inteligência que Deus tem a inteligência do seu criador a inteligência do Deus que você veio aqui louvar e isso traz algumas implicações vamos falar um pouco aqui sobre reverência e respeito será que nosso modo de tratar a Deus está correto será que o modo que chegamos a Deus o modo que a gente vem adorar a Deus aqui na igreja ou não na sua casa que você passa mais tempo talvez a mais importante sua adoração lá como que está seu trato com Deus você tem respeito por ele na igreja você tem reverência quando fala que Deus está aqui presente quando a gente canta assim vem do céu a palavra do Senhor será que a gente está apto a escutar ou não ou se a gente toma aquilo como a palavra de Deus não é significante para mim esse Deus tão grandioso se preocupa em todo sábado trazer uma pessoa aqui que seja o instrumento dele seja a boca dele para falar a vocês esse Deus que é muito muito superior em inteligência do que você qual está o nosso modo de orar a Deus de pedir alguma coisa para Deus às vezes você provavelmente já teve essa informação tem muitas igrejas que oram a Deus e falam assim Deus eu determino que você coloque 20 anjos aqui nessa igreja um em cada lado para não entrar ninguém será que essa pessoa tem noção de quem ela está falando será que ela tem noção se pode determinar para Deus pode mandar em Deus acho que ela não tem nem noção isso demonstra quão grande é a misericórdia de Deus e será como está os nossos vamos trazer para a nossa realidade aqui a gente não faz isso mas como será os nossos pedidos a Deus será que tudo está de acordo com a vontade dele ou está de acordo com a nossa vontade que pedimos a ele a gente consegue ter a consciência de que aquilo que a pede não é tão bom e que a gente possa pedir para Deus que faça a vontade dele em nossa vida a gente possa aceitar claro a vontade dele outras implicações estão respeito a indagações será que você pode questionar a Deus será que eu posso questionar a Deus será que ao Deus falar para mim assim ah Marcelo você tem que guardar o sábado eu posso falar não Deus isso aí é errado isso aí é coisa do antigo testamento não tem nada a ver hoje todo mundo trabalha no sábado será que Deus fala assim ah você não pode mentir não Deus todo mundo mente é uma mentirinha pequenininha não tem problema será que você é capaz de questionar a Deus será que você é capaz de falar para ele assim ah Deus você está errado esses questionamentos no fundo está falando que Deus é errado no fundo está falando que não Deus o que você está pedindo hoje não não tem sentido outra questão que essa noção da inteligência de Deus nos faz refletir é sobre o plano da salvação e aí vem as mensagens talvez boas né eu quero terminar com elas é esse Deus tão inteligente veio aqui para salvar você veio aqui nesse mundo para morrer por você e para ter você no céu com ele ele precisaria disso o que move esse Deus a fazer isso o que moveu esse Deus a morrer por você e por mim simplesmente amor uma coisa que transcende todo esse conhecimento que ele tem transcende todo o seu conhecimento ninguém consegue definir amor simplesmente como atos sem razão nenhuma sem aparentemente desígnio nenhum esse Deus veio morrer por você e quando ele pede para você se entregar a ele ele não está brincando não é uma palavrinha besta que você sempre vai ouvir na igreja não ele está pedindo isso de coração e Ellen White diz que o Deus esse Deus veio a esse mundo e ele foi ele viveu uma vida mais sofrida do que a gente pode a gente estar vivendo nessa terra você parar para pensar é verdade provavelmente saindo daqui você vai para sua casa vai sentar lá na sua mesa vai sentar no sofá num lugar confortável você tem um carro ou um meio de condução para ir uma carona um ônibus Deus não tinha isso Deus não tinha casa ele fala que não tinha lugar para reclinar a cabeça o próprio Deus esse Deus veio aqui nesse mundo e disse você provavelmente nasceu numa maternidade Deus não nasceu você passou por tratamentos médicos fez o teste do pezinho recebeu várias vacinas Deus não teve esse privilégio por que? Ellen White diz assim ele conclui que todo pensamento de murmuração de reclamação da sua vida deve ser silenciado por essa compreensão de que o próprio Deus levou uma vida muito pior do que você leva hoje e o que a gente pode pensar sobre isso quando Deus está falando para você se transformar o que está te impedindo? você tem uma resposta melhor para dar para Deus quando ele questiona não, você tem que se transformar você tem que mudar de vida você é capaz de questionar e falar não, vou mostrar para você Deus com a razão que agora eu não preciso me transformar e por último para a gente finalizar confiança e aqui eu quero trazer algo e um pouco mais a fundo que você pode confiar em Deus se ele fala se esse Deus que é tão inteligente que fez todo esse universo que fez toda sua vida que fez você fala que está do seu lado por que você vai ter medo por que você vai ter medo de alguma coisa ter medo do futuro esse mesmo Deus a Leomite diz no livro Desejar a Todas as Nações no capítulo que ela fala sobre Lázaro que quando você está alegre esse Deus está do teu lado alegre e quando você está triste está chorando esse Deus está do teu lado chorando também nesse mesmo momento mas a gente tem a compreensão de que esse Deus está lá no céu está num lugar distante lá no terceiro céu passa o universo lá está a casa de Deus não, esse Deus está com você hoje Deus não está com você hoje aqui não está com você só aqui está na sua casa está quando você vai dormir quando você acorda quando você está feliz quando você está triste então por que você vai temer algo você não tem nada que temer Deus fala que o justo não me indigará o pão Deus fala que você vai ter uma vida de paz ele veio aqui para te dar uma vida uma vida em abundância igual João 10 10 dias então a mensagem que eu quero trazer para vocês é isso eu queria compartilhar um pouco dessa visão nova que esses estudos me trouxeram da palavra de Deus das promessas de Deus dos mandamentos de Deus do pedido que Deus faz talvez em particular a você e faz a mim eu quero terminar com essa mensagem não precisa temer nada esse Deus está do teu lado hoje está do teu lado e agora talvez não tenha nem espaço você pensa não consegue ficar aqui do meu lado tem um monte de gente do meu lado não ele está aí do seu lado em algum lugar na sua vida ele está e estará sempre contigo essa promessa Deus Zéias 41 10 diz assim por isso não tema pois estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus eu te fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa com a minha destra fiel vamos orar Senhor nosso Deus e Pai te rendemos graças pois o Senhor é grandioso o Senhor é maravilhoso o Senhor é algo muito maior do que podemos colocar em palavras agradecemos porque mesmo sendo dessa forma o Senhor veio a esse mundo morrer por nós demonstrando o seu amor agradecemos pela oportunidade de ter novamente uma vida sem dor sem luta sem sofrimento uma vida ao teu lado não somos dignos disso não somos dignos de nada nem de estarmos aqui na igreja nem de chegarmos a ti em oração mas o Senhor nos aceita sim por causa desse amor e te agradecemos pelas enfim das promessas que o Senhor nos dá como a de não termos medo em frente a situação alguma que o Senhor possa estar conosco colocar essa destra fiel sobre nós e que nos ajude a confiarmos mais em ti darmos mais valor nas tuas palavras e vivermos uma vida de acordo com a tua vontade é o que pedimos em nome de Jesus amém